Oi, minha gente! E aí? Tudo bem com vocês, né? Eu espero que seja tudo ok. Já começou o vídeo, então deixa o like de vocês, minha gente, porque é muito importante o nosso canal, tá bom? Por favor, deixa um like de vocês assim. Vão estar nos ajudando muito, muito mesmo, tá bom, minha gente? E, minha gente, não se esqueça também de ativar o sininho de notificação pra vocês são os primeiros a receber os vídeos, tá bom? Tem vídeos aqui todos os dias às 11 horas da manhã. E não se esqueça de compartilhar também. Compartilhe, minha gente, pelo menos uma pessoa pra gente aí crescer nossa familzinha rumo agora a 9 mil inscritos, né? Tamo quase lá, né, minha gente? Se Deus quiser, vamos conseguir com fé em Deus, né? Gente, vamos lá pra mais um vídeo aqui no canal, né? Com a graça de Deus, com a permissão dele também, minha gente. Espero que vocês gostem desse vídeo, né? Ela tá sempre conversando aí atrás. E, minha gente, no vídeo de hoje, né, vou mostrar pra vocês aí um bolo, vou fazer um bolo de chocolate, minha gente. Eu sonhava tanto em aprender a fazer um bolo de chocolate, sabe? E agora eu consegui. Depois daquele bolo que eu postei pra vocês aí, eu fiz um outro pra ver se daria certo e deu. E esse já é o terceiro, com a mesma receitinha, tá bom? Então, vou mostrar pra vocês aí a receitinha do bolo, tudo direitinho pra vocês, tá bom, minha gente? Então, é só. Quem não sabia fazer um bolo, agora tá ensinando, dando a receita. Mas a receita eu peguei na internet, deu super certo. E aí, também, vamos trocar aqui o forro da cama, né? Vou trocar o forro da cama, vou fazer uma cama posta também nesse vídeo, tá bom, minha gente? E vocês vão acompanhar tudo aí, né? Ela tá dando risada essa bela aí. E aí, vocês vão acompanhar tudo aí, tá bom, minha gente? Espero que vocês gostem muito do vídeo. Então, bora lá pro vídeo! Vamos lá para o ingrediente, minha gente. Vocês vão precisar de 4 ovos, 1 xícara, aqui eu não coloco 1 xícara toda não, tá? Minha gente, aqui tem mais ou menos meia xícara de óleo, 2 colheres de maizena, aqui são 2 xícaras de massa de bolo, né? E aqui, minha gente, eu vou colocar 2 de açúcar, tá bom? E aí, eu vou começar batendo o ovo, o óleo e o açúcar. E aí, eu vou começar batendo o ovo, o óleo e o açúcar. E aí, eu vou começar batendo o ovo, o óleo e o açúcar. E tá assim, branco e meio marrosado, porque eu misturei, tá? Duas massas. Ó, eu esqueci de colocar, minha gente, uma xícara de água quente. Aí, eu tô colocando agora, eu tô colocando o ano. Gente, eu coloquei mais um pouquinho de massa, porque ficou muito mole a outra. Aí, agora, eu vou colocar as duas xícaras de maizena, tá bom? E vou colocar, minha gente, uma colherzinha do... 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 Gente, deixei bater muito, muito mesmo. Olha, vou tirar daqui, pra colocar na forma, né? Já usei a forma aqui, já coloquei manteiga, coloquei a massa. Gente, já deixei aqui, ó, esquentando, dando uma pré-aquecida, né, no forno. Agora, eu vou levar o meu bolo ao forno. Minha gente, o bolo saiu perfeitinho, olha. Não quebrou, não passou do ponto. Agora, eu vou fazer o receio dele. Minha gente, cortei o bolo aqui no meio. Aí, ó, vou colocar leite, né, se ela deixar pra gravar agora, de momento, tá? Vou colocar leite, minha gente, ele fica bem molhado e por dentro. Ó, vou colocar no outro também. É muito não, né, porque eu vou fazer chocolate ainda. Eu dei uma furadinha nele, com a faca, sabe? Pra entrar leite, ele fica bem molhado, gente. Ficou muito gostoso. Acredito que vocês já sabem, né? Vamos lá, né, pra o recheio de bolo. Coloquei aqui uma colherzinha de manteiga. Não vou colocar mais que isso, não. Aí, vou colocar aqui leite condensado. Vou colocar meia caixinha. O creme de leite. Uma colherzinha do 50% de cacau. Vou mexer e misturar tudo antes de ligar o fogo. Yeah, I'm feelin' a little crazy Set a home, bein' lazy Wanna travel till I'm 80 Flyin' with you Wanna take on the world and do somethin' Would you buy my side like it's nothin' Wanna buy you think that you want it Wanna find you drop-drop with our joys, yeah Hair blown round to the window Singing stupid noise I just wanna get to know, yeah I wanna go far to the clouds, yeah I wanna dive fast to the ocean I wanna know all of you E esse foi o grande resultado do meu bolo, minha gente. Certeza que ele está muito gostoso, viu? Agora, vou lá desfrutar. Façam aí na casa de vocês com essa receita, Fica muito bom. Fica muito bom. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí